Pessoal, na aulinha de hoje, a gente vai aprender a fazer essa base muito fácil, rápida, econômica e, acima de tudo, bem bonita, tá? Eu vou estar usando essa base para fazer vários trabalhos que eu batizei de coleção gratidão, tá, gente? Então, vai ser uma peça aqui, um trilho de mesa gratidão que eu vou estar fazendo com esta base. E esta aula é a primeira parte, tá? Então, essa base é muito fácil de diminuir ou aumentar, tá? É nas alcinhas iniciais que você diminui ou aumenta, você pode fazer do tamanho que você quiser, a única coisa que você precisa cuidar é que esse número de alcinhas iniciais precisa ser ímpar, tá, gente? Pra dar certo aí. Eu estou utilizando esse fio de marca Boca Azul, ó, é 100% algodão e a tex dele é 885 e a cor é vermelho 06, tá? E também estou utilizando a agulha de número 3,5. Você vai precisar aí de uma tesourinha para remate, tá? E essa base, ela pesou aí menos de 70 gramas, tá? Menos de 70 gramas e ela mediu 64 centímetros de largura por... Aqui tem 6 centímetros... Perdão. 64 centímetros em comprimento, perdão, tá, gente? Por 6 centímetros em largura. Então, prepare um lugar bem confortável. Antes de você iniciar a sua produção, deixe seu like aí pra estar apoiando o meu trabalho aqui, tá, gente? Compartilha esse vídeo também se achar que eu mereço e deixe seu comentário aí se você já tem um palpite de como que vai ser esse trilho de mesa que dá a coleção gratidão que a Liz está abrindo agora pra vocês. Beijinho e boa aula! Para a nossa aulinha de hoje, eu vou estar utilizando este fio, ordem 6, marca Boca Azul, 100% algodão, agulha número 3,5. Então, eu vou iniciar fazendo um nozinho. Eu faço dessa forma. E eu não conto esse nozinho como correntinha, tá? Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço meu fio, vou voltar na primeira correntinha e vou colocar um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, laço o fio, volto aqui, ó. Nessas duas alcinhas aqui, tem a alcinha da correntinha do ponto alto, ó. Eu vou introduzir minha agulha dessa forma, vou buscar o fio e vou completar o ponto alto, ó. Tiro duas, tiro duas. Uma, duas, três correntinhas, laço o fio, venho aqui nas alcinhas, busco o fio, tiro duas, tiro duas. Então, eu vou fazer essa repetição aqui por algumas vezes, tá? E a única coisa que eu preciso cuidar é que o número total, ele precisa ser ímpar, tá? Olha só. Essa é a repetição do início do nosso trabalho. É aqui que define o tamanho, quase, né? Quase define o tamanho que você precisa da peça aí, tá? Então, eu vou fazer alguns e já volto. Então, fica assim, ó, tá? Fica tudo meio torcidinho. Aí, gente, eu contei aqui, eu fiquei com trinta e nove motivinhos, tá? Número ímpar, trinta e nove. Feito aí o tamanho que você precisa, né? Um número ímpar, independente de quantos você esteja fazendo, agora você vai fazer o seguinte. Vai entrar aqui dentro desse espacinho, ó, com um ponto baixo e uma corrente pra altura de um ponto alto. Vai entrar no mesmo lugar novamente, ó, e vai fazer meio ponto alto. Novamente, laço o fio, meio ponto alto. Agora, tira todos de uma vez só. A lazinha. Agora, eu faço uma correntinha pra travar e mais duas pra espaço. Laço o fio, venho dentro do mesmo buraquinho e faço um meio ponto alto. Ou, tipo, um ponto sem finalizar. Mais um e mais um. Ficamos com três alças na agulha e a alça da correntinha. Quatro. Tiro tudo de uma vez só. Agora, eu não coloco correntinha, laço o meu fio, mas pulo um aqui, uma alcinha. Vou pular um e venho no próximo. Um ponto sem finalizar. Laço o fio. Novamente. Mais um. E mais um. Três pontos na agulha sem finalizar. Agora, eu tiro todos de uma vez só. Um, dois, três correntinhas. Laço o fio, venho no mesmo buraquinho. Um ponto alto sem finalizar. Dois. Três. Tiro todos de uma vez só. Então, em cada alcinha, a gente vai colocar duas pétalas. Sempre dando uma alcinha de intervalo entre elas, ó. Laço o fio sem dar correntinha, pula essa alça frente. Venho na próxima e repito. Um ponto sem finalizar. Laço o fio. Ó. Dois. Laço o fio. 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 Tiro tudo de uma vez só. Uma correntinha pra travar, duas pra espaço. Novamente, no mesmo lugar. Um. Dois. Dois. Três. Tiro tudo de uma vez só. Então, sempre dando uma alcinha de espaço entre as pétalazinhas, tá? E cuidando pra manter até o final da sua carreira o mesmo ladinho, tá? Cuida pra não torcer aqui e não ficar depois torcidinho, sempre trabalhando na mesma posição. Eu vou adiantar as minhas alcinhas aqui, ó. Quando chegar aqui na última, eu volto com vocês. Então, fiz aqui minhas pétalazinhas, olha só. Fiquei com vinte... É... Vinte sequência, né? Ou vinte grupinhos, ó. De duas pétalas em cada um. E a última pétala. Essa última e essa primeira, elas vão ficar com um número maior de pétalas, porque elas são das pontas, tá? Então, aqui eu fiz as duas que a gente já estava fazendo nas outras. Vou travar com uma correntinha, colocar duas de separação, vou voltar aqui no mesmo buraquinho. E vou fazer mais... Uma pétala. Travo, duas correntinhas de separação, no mesmo buraquinho eu coloco mais uma. Travei, duas correntinhas de separação e no mesmo buraquinho mais uma. Aperta aí que cabe, tá? Um... Dois... Três. Tira tudo de uma vez só e trava. Então, nessa pétala da ponta, a gente vai ficar com uma, duas, três, quatro, cinco pétalazinhas. E essa aqui, né? Que funciona também como uma pétala. Tá? Então, nessa ponta e na outra, será o mesmo número de pétala. Agora, eu laço meu fio, venho trabalhar aqui, coloco mais duas. Em todas as outras, são duas pétalazinhas pra cada lado. Uma pra travar, duas pra espaço. É bem gostosinho de fazer, gente. Uma pra travar, uma pra espaço. Então, a gente vai trabalhando assim, ó, até chegar lá na ponta de novo, ó. Vou adiantar aqui as minhas e já volto. Trabalhei, ó, tudinho, cheguei aqui na última. Então, a última eu já tenho duas pétalas, né? Então, eu vou colocar mais três. Tem que ficar igualzinho a outra lá da ponta. Então, fiz mais uma, travo, duas correntinhas pra espaço. Duas, uma correntinha pra travar, duas pra espaço. E agora, a última. Um, dois... Três. Uma correntinha pra travar e duas pra espaço. Então, uma, duas, três, quatro, cinco pétalazinhas igualzinha aqui a outra ponta, tá vendo? Agora, eu vou unir com ponto baixíssimo, bem aqui assim, ó. Passo por dentro dessas alças todas aqui, ó. E o sol vai e volta, gente. Por isso que muda aí a luminosidade, isso me perdoa. Mas o sol tá indo e voltando hoje aqui. Fechei com ponto baixíssimo. Agora, eu vou entrar dentro desse espacinho aqui. E já vou colocar um ponto baixo. Vou fazer um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Passo pra cá, pra esse outro espacinho... Sem dar corrente. E coloco cinco pontos baixos aqui também. Um, dois, três, quatro, cinco. Sem dar corrente, próximo espacinho. Então, eu vou colocando cinco pontos baixos em cada espacinho desse até chegar lá na curva. Quatro, cinco. Ao passar de uma alça pra outra, ignora, né, aqui o vãozinho das margaridinhas. E já pula pra próxima alça, colocando cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha só. Vai ficando dessa forma. Vou fazer os meus aqui até a ponta. Na pausa aí, a gente já volta. Cheguei aqui na ponta, gente, é a mesma coisa, tá? Cinco aqui, cinco aqui, cinco aqui. Em todas as alcinhas, a gente coloca cinco pontinhos baixos por toda a nossa carreira. Onde eu tenho um espacinho aí de três correntinhas da carreira anterior, eu vou estar colocando cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, mais um. Sempre sem correntes ao passar de uma alça pra outra, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazendo aqui até o final da minha carreira. Então, eu estou aqui na última alcinha. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, completamos aqui, né, ó, a volta todinha. E ficou dessa forma. Dá vários trabalhos aqui, gente. Não somente essa peça em específico, né, que eu vou fazer com vocês. Eu vou fazer um monte de trabalho, gente, com essa base. Essa base é muito linda. Agora, eu vou dar uma laceada no meu fio. Vou cortar, porque eu vou estar mudando a cor aqui. Então, cortei. Agora, eu venho aqui, ó. Nesse ponto baixo, com a agulha, né? De trás pra frente, levo o fio lá pra trás. Agora, eu entro dentro aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui eu vou entrar. Só que, vindo daqui, ó. Vou pegar nessas duas alcinhas que eu tenho aqui atrás, ó. Pra ficar mais firme. E vou entrar dentro, no meio do ponto, ó. Vou pegar o fio e vou levar lá pra trás. Dessa forma, fica bem arrematadinho aqui, ó. E não fica diferente das outras alças. Vou trabalhar agora com a cor branquinha. Pessoal, antes da início aqui, né? A próxima etapa, eu vou mostrar pra vocês quanto que ficou pesando essa base, tá? Pra você que também vai fazer assim, em cores separado. Então, ela pesou 53 gramas de fio, ordem 6. Agulha número 3,5. Ela ficou com 20 motivos. 20 motivos. Então, a medida dela, vamos medir aqui também, tá? Não vai ficar nenhuma dúvida. Então, esse miolo aqui do meu trilho de mesa ficou medindo 64 centímetro, tá? 64 centímetro, ó. Fita métrica bem colocadinha. Se der uma esticadinha, vai pra 65, tá? Por... 6 centímetros de largura, tá, gente? Só pra vocês ficarem sabendo aí bem certinho quanto que vocês vão gastar de fio, caso queiram fazer assim, né? Com a cor separada. Lembrando que nós temos 20 florzinhas aqui. Com a cor separada. 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 Com a cor separada.